Salve meu amigo cervejeiro, seja muito bem vindo ao canal TN, o pomelo é uma fruta nativa do sudeste asiático e também pode ser conhecido como laranja natal, mas o que essa fruta tem a ver com a cerveja é que hoje estarei degustando a barbarela pomelo, essa é uma fruta de beer feito pela cervejaria Campo Bom no Rio Grande do Sul, particularmente eu gostei muito dessa cerveja, ela tem nota marcante de cítricos e convido você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever e clicar nas notificações, agora sim segue a degustação da cerveja pomelo da barbarela, vamos lá Salute! O aroma é cítrico. Na boca, leve acidez, lembrou-me laranja, bergamota, limão, ele é bem cítrico, amargor bem baixo, muito gostoso, o final dele dá um adocicado bem agradável, ele tem uma boa carbonatação e fez uma boa formação de espuma no pó. Na harmonização, eu sugiro que você harmonize com chocolate branco e também queijo brie, vai ficar muito bom, e essa cerveja, ela tem corpo leve, fácil de ser bebida, rica tanto no aroma quanto no paladar, em cítricos, muito boa, se você já degustou a barbareia, comê-lo, comente abaixo, gostou do vídeo, dê um like e lembre-se, vamos cuidar bem da nossa saúde, beber com moderação, e um grande saludo, até o vídeo da semana que vem. E acompanhe o canal TM todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas da noite, sempre uma cerveja nova a ser degustada, acompanhe também o Tesco nas redes sociais, e lembre-se, beba sempre com moderação, e um grande saludo, até o próximo vídeo.